O novo híbrido foi anunciado, meus amigos, ou vazado, e dessa vez nada mais de indôminos alguma coisa. Não, nós temos um híbrido de Sinoceratops, pasmem, com espinossauro. O primeiro híbrido de herbívoro com carnívoro, meus amigos, pois é. Bem, você vai saber disso nesse vídeo. Fala aí, sobreventes, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Jurassic World Cup Cretaceous. Meus amigos, pois é, estamos chegando ao grande lançamento, basicamente, a uma semana do grande lançamento da quarta temporada de Jurassic World Cup Cretaceous. E eu tenho que dizer, se essa temporada passou de hype para duvidosa durante o seu trailer, agora tem mais um elemento que coloca um grande ponto de interrogação em nossas cabeças. Um novo híbrido. Nessa imagem você pode perceber, ah, que bonitinho o filhotinho de Sinoceratops, não é? Mas se você perceber, ele tem uma vela em suas costas, o que pode indicar que ele seja o primeiro híbrido de carnívoro com herbívoro. Estamos falando de um Spinoceratops. Ou sinoespinossauro, mas na realidade acredito que Spinoceratops seja realmente muito mais fácil de falar, não é mesmo? O que realmente nos espanta, meus amigos, é saber que esse híbrido não se trata de um outro que já esperávamos que fosse aparecer uma hora ou outra. O Stegoceratops. Na realidade, eu acharia muito mais normal, vamos colocar assim, se colocassem Stegoceratops, porque é a mistura de dois animais ali muito conhecidos, dois herbívoros muito conhecidos e muito poderosos, o Stegossauro e o Triceratops. Então me espanta saber que nós teremos um Spinoceratops e não um Stegoceratops. Agora, vocês lembram na primeira temporada que nós tínhamos aquelas pastas do Dr. Harry Wu? Pois é, talvez esse híbrido seja uma daquelas pastas, você não concorda? Claro, isso é só um achismo da minha parte. Mas aí vem a questão, será que realmente é o Dr. Harry Wu que está fazendo esses híbridos? Ou será que é uma outra empresa? Claro, esse Spinoceratops é muito bonitinho e acredito eu que ele será inofensivo, até porque se trata de um filhote. Mas nós sabemos como é o metabolismo, o crescimento dos animais realmente é muito acelerado. Você percebe pela bolota que se transformou. Agora, eu quero dizer a vocês, será que esse Spinoceratops, ele será definitivamente uma criatura agressiva no futuro próximo? Muito hype foi criado a partir da quarta temporada, já que diziam que seria ainda melhor do que a terceira, que para muitas pessoas foi a melhor temporada até agora. Só que aí depois de termos um trailer ali que foi um mix de sensações, começou a gerar dúvidas. E agora, mais um híbrido, e dessa vez um híbrido totalmente inesperado, vamos colocar assim, uma mistura de Spinoceratops com Sinoceratops. Meus amigos, isso está gerando ainda mais dúvida e preocupação na fanbase de Jurassic. Muitos até torcendo para que o Spinoceratops seja um fake. Isso nos leva a acreditar qual é a intenção de recriar esses dinossauros, na realidade, de criar esses híbridos. Existem algumas pessoas que acreditam que a empresa que está por detrás desses dinossauros esteja realizando um grande Battle Royale. Uma forma de ganhar dinheiro com os dinossauros, lucrando com lutas clandestinas no mercado negro, vamos colocar dessa maneira, onde as pessoas vão lá, apostam nos dinossauros, que são sempre levados através daqueles drones, né? São, vamos colocar assim, rebanhados através daquele drone, para lutarem um contra o outro. E isso definitivamente, meus amigos, pode ser algo muito obscuro abordado pela série. E aí é claro que indicaria que realmente esses dinossauros híbridos e tal, temos Scorpius Rex, Tiranossauro, esses animais estão sendo levados apenas para isso, para lutar e morrer. E aí, é claro, nós temos Dente de Sabre, temos aqueles cães, robôs, enfim, tudo isso estaria sendo girado em torno de uma lore, onde os dinossauros, onde as criaturas pré-históricas, vamos colocar assim, porque Tigre Dente de Sabre não é um dinossauro, mas essas criaturas estariam sendo propositalmente levadas a lutar uma contra a outra. Agora, para um pouquinho, eu não sei você, mas com esse Spino Ceratops, eu fico imaginando que, sinceramente, meus amigos, eu não acredito que ele seja o último híbrido. Não acredito, não caio mais nessa de último híbrido, porque nós já tivemos, é, sido falado ali que o Window Raptor seria o último, nós tivemos Scorpius Rex. O Scorpius Rex, ele seria o último, mas agora nós já sabemos que não, nós temos agora o Spino Ceratops. Meu, definitivamente, eu realmente estou muito apreensivo em relação a isso. Eu acredito que nós teremos mais híbridos, porque se tem gente investindo dinheiro nesses dinossauros, nessas criações na realidade, vamos colocar assim, se tem gente investindo dinheiro nessas criações, nesses híbridos, é lógico que os caras vão fazer. Então, pode ser que o Stegoceratops não venha agora, mas pode ser que venha no futuro, assim como o Spino Raptor, Carno Raptor, entre outras espécies de híbridos. Agora, você lembra que eu falei a respeito do Quentrossauro, dele ser o novo queridinho? Tá, já acho que não vai ser mais, já acho que vai ser o Spino Ceratops. Além, é claro, que financeiramente é muito bom pra eles. Por quê? Porque é outro brinquedo pra ser lançado, vocês estão me entendendo, né? É outro brinquedo pra ser lançado, numa linha de brinquedos que pode vir infinita aí, com vários híbridos. Então, financeiramente, pra eles, deve ser bom lançar esses híbridos, lançar mais dinossauros, lançar, se estender a animais cenozoicos. Então, pode acreditar que agora o céu é o limite. O céu é o limite. Já foi apresentado o Dente de Sabre, já foi apresentado criaturas robóticas, no caso, os cães robôs, e agora, novos híbridos, mesclando não apenas carnívoro com carnívoro, com carnívoro, com carnívoro, mas herbívoro com carnívoro. Eu sei que tem gente que vai falar, ah, Will, mas é dito que no DNA da Indominus, nós temos Teresinossauro. Tá, mas ali nós temos o primeiro herbívoro. Você olha, você vê um herbívoro naquele animal. E você tem um genoma ali nele que tem partes de um carnívoro. Então, até onde isso vai? Será que o gene de Spinosauro vai influenciar em algumas atitudes e alguns comportamentos do Spino Ceratops? Bem, meus amigos, isso somente a série dirá. O grande x da questão é que, como eu falei, falta uma semana para o lançamento de Camp Cretaceous. E com isso, pessoal, você pode ter certeza que mais informações serão vazadas, mais imagens serão vazadas, e é claro, aquele teaser, aquele trecho de episódio que eu já falei muito provavelmente ele está muito próximo de ser lançado. Mas bem, meus amigos, é isso. Diga o que você achou do Spino Ceratops ou do Sino Spinosauro. Diga o que você achou sobre ele. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, é claro, se inscreva no canal se você não é inscrito, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Jurassic World Camp Cretaceous, porque você já sabe, a vida sempre encontra um meio.